Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Você tem um intestino funcionando de uma maneira um pouco mais quente. Então, é muito importante que a gente não deixe o intestino ficar seco demais e nem frio demais. Então, quando a gente usa sal para passar fervido, a gente emudece ele, deixa ele menos seco. E, aliás, tem o papel mais de aquecer o sistema. Ok? Então, você pode mastigar essa alvapassa. O chá, o chá, pode colocar a alvapassa? É linhaça ou coloca linhaça? A alvapassa é mais quando você sente o teu intestino seco. A linhaça é quando você sente ele mais preguiçoso. Então, essas são coisas que você vai usar no teu dia a dia de uma maneira mais, eventualmente, cotidiana. Como seria a ameixa ou qualquer coisa assim. E, uma vez por semana, se você não tem um fluxo muito regular e que, de vez em quando, o dali dá uma destrambelhada, você põe de uma a duas colheres de óleo de rícino nessa decocção para que o dali realmente faça uma suave purgação. E o óleo de coco? O óleo de coco não vai funcionar como relaxante. Essa uma ou duas colheres de óleo de rícino vai ser o suficiente para melhorar o fluxo intestinal para a galera que é mais vata e mais capa. A pita não precisa. Óleo de rícino. Normalmente, hoje a gente só consegue comprar isso na farmácia. Hoje a gente também não fez comprar a de rícino em igual qualidade. Aí, urina. A urina a gente deveria, prioritariamente, na parte da manhã, chás diuréticos. Porque de noite, isso daqui é uma orientação mais para a galera vata. Isso daqui é uma orientação mais para a galera cafa. Porque a gente consegue tratar um excesso de cafa, a gente consegue fazer xixi de cafa, a gente consegue fazer cocô de vata, em um certo sentido, evacuar a vata através das fezes, eliminar a cafa através da urina e, de alguma maneira, purgar, purificar a pita através do suor. Então, quanto mais uma pessoa tem desequilíbrio de cafa, mais é importante seguir isso daqui. A cor da urina na perspectiva é o velho. Então, as cores é sempre assim, verde, amarelado, é pita, que é mais bilha, ok? De uma forma mais cheia de muco, com mais espuma, com uma sensação de ter alguma dependente ali, é cafa. E, principalmente, seco e translúcido, é vata. Então, a ideia de beber muito líquido para fazer xixi clarinho para cafa é um terror. O cafa nunca deveria beber muito líquido, porque ele não... Não, mas mesmo que seja, por exemplo, chá. O xixi tem que sair sempre com um tom ligeiramente amarelado, no sentido assim, não é para sair branco, assim, translúcido. Porque se você está fazendo ele sair muito translúcido, significa que está gerando muita energia de esforço no teu rim. Qual é o objetivo de você fazer xixi? É você purificar uma parte do teu plasma que você não consegue purificar através das suas fezes, ok? E deixar um excesso de líquido. Se você tem muito líquido que você fica jogando para fora, sempre que você faz xixi, você perde um pouco de material que você não queria perder. Se você faz xixi mais do que você precisa, você perde mais material do que você precisa, sem a possibilidade de purgar o material tóxico que você precisaria. Entendeu? Então, a gente deve sempre fazer uma quantidade de xixi que vai no meu banheiro, faz um xixi que sente que foi até o final, que é a parte importante, e com uma sensação de que não houve nenhuma sensação de trimilico, assim, de espasmo, nenhuma sensação de cremação, que é mais agravamento de pita, e nenhuma sensação de que não conseguiu até o final, que é uma sensação de cafo, ok? Não conseguiu até o final o xixi? É, tem uma sensação de que você foi xixi, mas ainda ficou um pouquinho ali. É a mesma coisa do cafo quando vai evacuar. Quando ele vai no banheiro, ele vai e evacua, mas sente que ficou alguma coisa ali. Isso com vato também acontece. No vato não é muito assim. No vato vai evacuar e não evacua. Fica lá, preso. O cafo evacua, mas sem a sensação de que foi tudo. O que fazer no caso de cistite? Como é que isso manifesta? O que é cistite? Cistite é... Então, infecção urinária é basicamente coisa de vata e de cafo. Aí a gente tem muito assim, tem que entender assim, quais são os sinais que você está sentindo no cistite? Você sente muita dor? Muito... Repuxo. Trimilico. Repuxo. Trimilico é vata. É muita dor. Com dor é vata também. Trimilico e dor é vata. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar do teu vato. Como é que normalmente isso seria feito? Botaria algumas ervas mais tônicas de vata, tomaria mais tônico vata, para tirar esse excesso de vata. E aí a gente poderia botar um pouco de óleo morno nessa região abaixo do umbigo. Botar um pouco de bolsa de água quente ali, protegido. Para o quê? Tratar vata. Essas coisas assim, mais cotina de vata, pita e cafo, mais elaboradas, a gente vai ver no segundo modo. Mas a ideia é, sempre que você olhar alguma coisa, você vai perguntar, isso é agravamento de vata, pita ou cafo? No momento que já saiu da saúde, a gente sempre vai ver assim, quem é que tá sacaneando o agne aí? Vata, pita ou cafo? Como é que ele começou a produzir toxina? Quando é que essas toxinas estão bombardeando? Isso vai ser o nosso modo de pensar sempre. Então, é dor? É frio? É cafo? É vata? É dor? É inchaço? É frio? É cafo? É quente? É queimação? É de alguma forma vermelhidão? É pita? Isso é uma frase, aí ó, uma das frases que eu não sei gravar. Não existe dor sem vata, queimação sem pita e inchaço sem cafo. É verdade. Tá bom? Isso daí é uma das frases clássicas do Ayurveda e você pode falar até que é do Sushruta. Do Sushruta. Sim. E nesse caso é porque é muita ama acumulada? A gente vai ver ainda os casos de Nirama e Saama. Na perspectiva Ayurvédica, o que existe de cirurgia? Existe uma parte toda de cirurgia que o principal é o Sushruta, que hoje em dia tem muito pouco de cirurgia Ayurvédica. Porque antes, no princípio, eles faziam mais experimentos do que hoje. Não é experimentos, é porque na época budista o Ayurveda ficou muito pouco incisivo, no sentido de cortar as coisas. Antigamente o Ayurveda fazia cirurgia pra caramba, tem um monte de procedimento cirúrgico descrito no Ayurveda que é até hoje considerado muito avançado, de plástico e tal. Por conta do período budista. Teve uma época que o Ayurveda ficou mais regido pelos princípios budistas. Isso significa o que? O budista você não machuca ninguém. Você não desceca cadáver, você não faz um monte de coisa. Na época que o Ayurveda era um Ayurveda prévio ao período budista, o tratado de Sushruta tem aí, depois você pode dar uma olhada. O Sushruta era o grande cirurgião. O Danvantari, que é o parueiro do Ayurveda, ele é um cirurgião, em um certo sentido. Existe o Ayurveda mais clínico, que é do Charak, que é o que a gente estuda mais. Mas existe o Ayurveda mais cirúrgico, que é o Danvantari, que a gente estuda menos. Existem outros Ayurveda, mas esses são os dois principais. Mas na Índia, por exemplo, você precisava fazer um tratamento com cirurgia de boa, rola? Tem, tem. O principal aspecto é que considera os marmas na hora que vai fazer os cortes, você vai cortar alguns centros que para a nossa medicina não tem nenhum problema, você cortaria abaixo de um mil para o Ayurveda. E, cara, se você fizer isso, ferrou tudo. Aí a gente tem umas técnicas de fazer cortes, onde centros energéticos do teu corpo não são danificados. E eles não utilizam, tipo, anestesia, nenhum tipo de química, usa erva, por exemplo. Cara, o Ayurveda mais, assim, na Índia, hoje em dia é muito próximo da medicina... Central. ...alopática, porque todos os médicos que fazem a formação de Ayurveda nas universidades... Já foram médicos. Fazem uma formação ao mesmo tempo de Ayurveda e de medicina tradicional. Tradicional é até ridículo, falar perto do Ayurveda, né? Mas medicina convencional. É como o Zipap Shokin. Hoje em dia, a única forma de você aprender Ayurveda num estado puro é fora das universidades, né? Com algum cara que você vai ficar 20 anos estudando com cara, entendeu? Não é um... Que é a forma tradicional de aprender Ayurveda. Você come no cara e depois de 20 anos você sabe aquilo ali. Só que não é muito a nossa concepção. Bom, não tinha pergunta? O que é isso que eu estou lendo no lado do Fabrino? Prioritário. É, prioritário matinal, por conta do aspecto que durante a noite é o período que a gente fica acumulando líquido. Certo? Acordou, tem que... Então, as pessoas de constituição mascafas, elas não têm nem tanto que se preocupar com a evacuação. Porque elas evacuam uma vez por dia. Por noite? Por três, quatro. Sim. A ideia do Ayurveda é o seguinte. Durante o dia você consome líquido. Você vai ficando com o seu sistema mais seco por conta da influência do sol. E durante a noite o seu corpo vai reestabelecendo o nível de líquido. E também, para todas as pessoas acordam inchadas. Principalmente as pessoas de constituição mascafas. E é o período da noite, o período anabólico. Onde você constrói tecidos. Onde o teu metabolismo de água é necessário para que você mantenha aqui no sistema regenerado. Então, sempre me ensinaram errado. Porque me disseram que quando a pessoa acorda, tipo, com marca de lençol, assim, é porque ela está desidratada. Não, na perspectiva do Ayurveda, existem duas formas de você ver. Quando a sua língua está com marca de dente, você acorda e a sua língua está com marca de dente, significa que você está inchado. Então, a língua está gorda demais e ela está encostando nos dentes. Então, isso é uma das características que eu vejo. A língua não, mas eu vejo nos outros. Você vê nos outros? A pessoa falando, você vê. Então, assim, uma forma de você, o cafa, a primeira coisa que o cafa faz, assim, é botar a língua para fora. E ver o quanto tem marca de dente. Quanto mais marca de dente está, mais inchado está o corpo dele. Então, por isso que tem a parte de raspar a língua também. Que isso estimula o sistema. Hoje a gente não vai falar tanto dessa rotina, porque ela é imensa. Vocês sabem, né? A galera que faz acompanhamento sabe que a quantidade de orientação é um negócio sem fim. Mas a parte da urina, é importante você tomar chás diuréticos na parte da manhã. Para a galera mais cafa, que eu estou falando. O vato não pode tomar isso nem por um decreto. Nem precisa. A gente não acorda com o bexigo estourando. Então, assim, capim limão, centelha asiática. Mesmo já acordando, fazendo xixi. É, mas assim, você tem que se sentir leve. Você não pode se sentir letárgica, pesada, preguiçosa. Isso tudo você tem que ver sempre como excesso de água. Então, gengibre nessa hora é muito bom para aquecer o agne. E principalmente essas coisas que são mais diuréticas. O cafa não deveria fazer outra coisa a não ser tomar ervas picantes e diuréticas até nove da manhã. Não tem fome. Não, ele pode ter até vontade de comer. Mas isso daí, sabe, o cafa fica feliz porque está conseguindo fazer as coisas. Porque não está letárgico, lento, preguiçoso, posterguento, aí que... Devagar, quase parando. Ok? Então, de manhã a cafa tem que fazer muito xixi. Da mesma forma como o que para vata a missão é de manhã fazer evacuar antes de qualquer outra coisa. Esse é tipo o maior dos sucessos na vida do vata. O maior dos sucessos na vida do cafa é chegar às dez da manhã sem nenhuma sensação de peso e menos inchada. Tá? Prioritário matinal é diurético. E a sudorese é principalmente para a galera de pita, que fede. Pita é um bicho fedido. Que se dá ou na prática de atividade física, o que seria o ideal, ou uma outra tática que também funciona bem é entrar num banho mais pra quente. Tem que ser bem no início do dia. Tem que ser antes do dia ficar quente. Da clavícula pra baixo. Um tempo que dê a sensação de que os poros abriram. E fazer uma sudação expressa no banheiro. O que? Uma sudação. Suar. Suar de uma forma bastante rápida e intensa. Porque isso é uma forma... Tem como suar dentro do banho? Se o banho é quente, sim. Você não está sentindo que você está suando, mas... Mas começa um pouco a pedir para... Ai, diminui o chover. Acho que é isso. Não, essa sensação é que teu corpo está ficando quente demais. A sensação de suar é você sentir que teus poros estão abrindo. Depois de um tempo você aprende a observar isso. Mas, além disso, existem ervas que são diaforeticas. Por que o pita fede? Porque o ar, quando mistura com água... Fede. O de ala fede. Diaforeticas. Aí, assim... Tem que tomar cuidado que normalmente essas ervas diaforeticas são ervas mais quentes. Então, uma erva diaforetica que, de alguma forma, não vai muito agravar o pita, é tipo um alecrim, um eucalipto, coisas que sejam mais suaves, assim. O pita já... água quente já é suficiente, canela também, tá? Mas, no geral, o pita não precisa disso, além de um calor. Depois, quando a gente estiver fazendo a rotina ayurvédica, a gente vai ver que existe a oleação antes disso. Aí, pra cá, a gente vai fazer... Talvez amanhã a gente fale um pouco disso. De um composto pra você passar na pele pra esfregar. Essas coisas vão ser importantes amanhã, no final do dia, tá? Pra gente explicar, assim, métodos básicos de tratamento da primeira e da segunda fase. Mas, assim... Isso daqui... Quando uma pessoa tá com um suor muito, muito, muito fedido... Muito CC, muito CC, muito CC... O que a pessoa pode fazer é o seguinte... Pegar limão. E, antes de tomar o banho... Isso é melhor fazer de noite. Pega o limão. Espreme o limão na axila. Espreme o limão na parte de trás do joelho. Passa limão na sola do pé. Passa limão na palma da mão. Passa limão aqui. Eventualmente aqui. Desde que não seja nenhuma área que a pessoa fique irritada. Na virilha. Todas as áreas onde a gente tem uma concentração muito grande de nódulo linfático. Se vocês verem... Procurarem aí na internet o nosso sistema linfático. Ele concentra muito o nodo nessa região da virilha. Na região da axila. Na região da garganta. No pé não tem tanto, mas o pé puxa também. Aqui atrás também tem alguma coisa. Então, isso você deixa ali uns 5 minutos antes de tomar banho. E depois entra num banho quente. Isso é uma ótima forma de tratamento de pê. Isso não deve ser feito sempre. Você pode fazer isso umas duas vezes por semana. Passa limão no caso de chamar alguém de cada um. É. Você passa o limão. Aquilo dali. Os pitas normalmente não tem frio. Então, você não pode fazer isso. Não, não, não. Que é a primeira. Mas, assim... Pra tratar... É um suor que fica muito fedido demais. Isso é uma coisa que você está fazendo. A toxina vir mais pra cima. O limão está puxando isso. O limão tem essa ação específica de puxar a toxina. Sem que seja uma coisa drástica demais pra pele. Então, com isso daí, a gente tem o aspecto de cuidar das excretas que são comuns a homens e as mulheres. A parte da menstruação está lá pro eu ver de mulheres. E esse é um componente fundamental pra que o Agni funcione bem. Entendam na nossa alegoria lá do maestro? Pra o maestro não estar ficando de alguma maneira meio perdido no que ainda tem que fazer, não pode estar saindo nenhum gás tóxico pelo sistema de ventilação daquele enteatro. O sistema de ventilação daquele enteatro está relacionado ao esgotamento daquele local. Se a fossa ou ali onde fica o lixo está sem limpar direito, começa a apodrecer, aquilo começa a sair um gás tóxico que volta pra dentro do sistema. E essa toxina autogerada que era pra não estar ali, que era só uma questão de limpeza, vem através do processo de cria-mala, que é de limpeza das excretas. Então, assim, ayurvedicamente, quando você encontrar uma pessoa que você queira cuidar, além de você mesmo, a primeira pergunta que você coloca na tua mente é essa pessoa está indo no banheiro todo dia? Essa pessoa está evacuando com os sinais adequados de evacuação? Então, quais são os sinais adequados de evacuação? A pessoa tem uma sensação de que foi até o final, está lá no meu tanto, isso daí? Tem a sensação de que a evacuação foi até o final, sente que o ato de defecação, evacuação, defecação, sei lá, foi um ato sem nenhum grau de desconforto, de queimação, ou de machucar, de corte, por conta do excesso de secura. Sente que se sente leve no final. Machucar é... Fazer força? Fazer força. Depende. Se é corte, é evata. Se é queimação, é pita. Os dois machucam. Quando eu comi muita pimenta na Índia e com muita gordura, que eu não sabia que eu estava comendo tanta gordura, na hora que eu fui evacuar, um dia saiu queimando tudo, eu falei, cara, ferrou, assim, vamos agarrar tudo. Mas aí depois eu entendi que era misturar um excesso de picante que eu não estava acostumado com um tipo de óleo que eu não estava acostumado também. E machuca. Entendeu? Então, é... Você vai evacuar, sente que foi até o final, ou seja, não teve problema de calo. Sente que não teve dor, nem queimação, nenhum problema de vata e pita. As fezes são bem formadas, ou seja, elas saem do seu reto, pelo ânus, sem, quando chegam no vaso, deformam. Quando você olha para ela, não tem nenhum milho ali dando sopa. Ou seja, não tem nenhum... Tem nenhuma decoração, né? Não tem nenhuma decoração. Não tem nada que esteja sem processar. E, a princípio, ele tem uma tendência, se a pessoa é de construção mais pita, as fezes normalmente não flutuam. Porque o pita normalmente come coisa muito mais pesada. Mas se ele flutuar, no geral, isso é um bom indicativo. Significa que ele não está um metabolismo muito pesado, mas não necessariamente, porque se a pessoa come muita coisa fermentada, flutua. Assim, pode ter óleo não processado. O fato das fezes flutuarem, a princípio, é um bom sinal. Mas mais bom sinal que esse, anota aí, o bom sinal é não sujar o ânus. Isso é lindo. Isso é lindo. Se isso acontece, e você evacua... Às vezes acontece. Às vezes acontece. Quando acontece isso, no dia você fala assim, cara, ontem eu mandei bem. Ensina isso. Essa dívida acontece comigo, de eu ir evacuar e... Isso é um sinal bom. Fora que eu não vejo... Não, quando acontece comigo, eu fico feliz, cara, tá limpinho, que lindo. Tá limpinho, que lindo. Então, assim, isso é um sinal melhor do que a questão das fezes voearem, porque isso é um sinal um pouco mais duro. Mas o sinal de que o processo digestivo foi muito bem feito é que você, quando evacua, além das fezes estarem bem formadas, elas não têm nenhum atributo de pegajoso, ou seja, ela não suja o teu ânus. Ela sai e pronto. Acabou. Nem suja a cerâmica, né? Nem suja a cerâmica. As fezes que grudam na cerâmica... Aí tem que ir com aquela porra... As fezes que sujam na cerâmica é um sinal de que o teu ânus está muito ruim. Aquelas fezes que ficam grudadas mesmo, que você limpa, não sei o quê, que é o detoxínio. Ah, tá parando no lojo. Aquelas que você vai no banheiro do escritório, você olha um, aí fecha a porta e vai na outra cabine. Ou sinal de uma boa urina. Peraí, peraí, já não é teu cocô. Isso. Sinal de uma boa micção. Oi. Eu queria que você comentasse o meu pedido agora, é relacionado porque eu preciso de um café. Aí o café, ela achou de ter venda. Quanto não? Tipo assim, você... É relaxante. Não, relaxante. E café é o quê? Laxante. Café é meio laxante. É porque o quente é laxante. O úmido quente é laxante. Ah, não é o café. Se fosse café gelado. Se fosse café gelado. Pode estar com café gelado. Então, porque assim... O úmido quente é laxante. Voltou do almoço no seu horário de almoço do trabalho. Vai voltar pra trabalhar. Já tá morrendo de sono por causa do almoço. Né? Do shopping. Aí toma um café, aí dá um negócio, assim... Fala, meu Deus do céu. Aí tem aquela coisa no espetáculo. Então, assim... A ideia é... Depois do almoço, a gente pode comer o cardamomo como uma forma de manter o agne em dia. Certo? O café, em si, ele é uma coisa um pouco problemática de tomar no horário pita. Mas é boa. Tomar no horário pita, que é ainda o horário do almoço, porque vai logo em seguida vai entrar o horário vata. Então, isso daqui vai ser bom pra tirar o sono da galera. Você pode comer com uma casca, não tem problema, não. Você é melhor abrir. Não, é muito, muito suavezinho. É pra bachigar? É, você pode... Você abre a fada, assim... Ah, o professor tem isso. Você pode mastigar também. Você pode tomar até dois, que não vai... Então, é... Essa ideia de mastigar o erva doce ou o cardamomo no final, é uma forma de manter o agne acordado. Você tira a casca, tá? Você pode comer com a casca, não vai ter problema. Você come qualquer coisa, né? É, então, assim, a ideia é, o cardamomo, ele é melhor pra... Você pode comer com casca. Eu não consigo comprar cardamomo. Oi? Com a casca assim? Não, não, na casa, Pedro. Ó, o cardamomo, ele é bom pra estimular o agne, porque ele é leve, seco, é sutil, tem grandes características de... O ane, deve ser gostoso pela cara. E a gente comeu isso com... Ficou desagradável. Oi? Não, não tem problema. Não tem problema. A gente ainda tá... A gente ainda tá no... Arriscadas. É muito amargo. É desagradável mesmo. É, ele é amargo, picante e adstringente. São exatamente os três sabores que é pra estar no final da refeição. É amargo? É, um pouco. É amargo. Não tô sentindo amargo. O meu também é salgado. Ai, mas o meu... Salgado? Então, olha só, ele tá sentindo salgado. Significa que ele tá com o agravamento de cá. O meu também é salgado. O meu também é salgado. Eu senti tudo. O meu também é salgado. Tá muito salgado a palavra. Vamos pro carro. Não, deixa eu ver. O meu também é salgado, o meu também é salgado de cá. Esse sinal de agravamento de cá é você sentir o gosto salgado e doce na boca. O sinal de agravamento de pita é você sentir o gosto picante. Picante não. Ácido e amargo na boca. E o sinal de agravamento de vada é você sentir o gosto de guarda-chuva. Pra ser ingente, você sentir um... Se você não tivesse agravado em nada, que gosto ela deveria sentir? Nenhum gosto, assim, preponderante, sem motivo, entendeu? Se você tá... Se você sentiu mais amargo. Se você sentiu mais amargo, significa que o teu corpo tá precisando mais da propriedade amarga. Sente uma mistura, assim. É, eu senti primeiro picante, aí depois sentiu o amargo... Eu senti nada disso. Agora é muito doido. É necessidade de comer algo doce logo depois de comer? Não, a necessidade de comer algo doce logo depois de comer é hábito. Mas tem também um aspecto de vada aí. Você tem que testar esse hábito o seguinte. Come o doce antes do almoço. Aí você vê se a vontade de comer doce vai ficar no final do almoço ainda. Tá? Vai pra engolir. O que o teu... pode engolir. A gente tem que testar se esse é a tua vontade de comer doce é porque o teu sistema ainda tá leve demais da conta. Entendeu? Pode ser. Senão ainda pode ser só um hábito que teu corpo tá muito acostumado a ficar com sono depois da infeição gerando toxina. Ou o corpo habitua também. Mas olha só, Lidon. Você comentou sobre a questão dos gostos. É... O que foi pra engolir? Não, quando eu fui engolida eu lembro assim. Tá triste, né? Então, o que que é isso? Tá lá no EV da BMW. Esse daqui, ó, é a distringente. Com a maga, hein? É assim... Tá lá. Eu senti os três. Eu senti os três é o quê? Normal, né? Tá normal. Fala tudo. Só salgado. Só salgado. Só salgado. O que que significa? No nosso processo de digestão... Salgado é estragado. O primeiro e o segundo sabor que a gente sente é madura... E lava. E lava. Tá? Quando a gente fica com excesso de sal no nosso sistema, significa que o nosso estômago tá ficando com muito salgado, né? A gente tá ficando com agravamento de capa. O salgado também é um sabor que agrava capa. Os sabores que agravam capa são esses. Os melhores. Os sabores que agravam vata são esses. E os sabores que agravam pita são esses. Não. É... Oi? Eu não tô falando nada. Eu não tô falando nada. Não, né? As pessoas que comem o caudá é normal. São esses os sabores. Tá. Então, os três primeiros sabores é doce, ácido e salgado agrava capa. Ah, tá. É... Picante, amargo e distingente agrava vata. Ácido e salgado e picante agrava pita. Mas isso não é, assim, conteúdo programático. Soluço ou a outros, eu posso comer um café normal? Do... Do cardamomo? É... É... Que isso daí estimulou o paciente teovato. É... Esse é um sinal de que esse cardamomo cepa assim demais pra você é excessivo. É... Ele... Perturba... Deixou todo mundo aqui pra eles acordarem. Das caleiras e tal. É... Mas eu tô... É... Aquela menta, né? É... Aquela menta do... É... Então, isso significa que o teu sistema foi provocado por esse debate. Você tem que tomar alguma coisa morna. É... A gente vai fazer ali um chá do... Do digestivo pra galera poder... Ah, sim. Eu só penso no chá. Sempre que eu como um depois... Pode ser um levador se alguma coisa? Gente... Vamos ver se dá. Deixa eu fechar isso daqui. Então, assim... Quando é pra gente ter saúde numa perspectiva mais basicona... A gente precisa perguntar pra pessoa... Você foi evacuar hoje de manhã? Se você não foi evacuar hoje de manhã... A gente precisa cuidar disso. Por que que não foi evacuar? Isso a gente vai ver na parte mais dos tratamentos. Mas essa é a tua pergunta zero. Evacuou hoje de manhã? Que horas? Quanto você evacuou? Há quantos dias você tava sem evacuar? Pergunta básica, assim... Zero. Antes de você perguntar do apetite dela. Evacuou? Passou dessa barreira, assim... Inicial? Como é que tá teu apetite? Esse é o segundo aspecto que a gente vai ter que ver. Tá essa magne ou não? Se não tá essa magne, quem é que tá? Antes da gente cuidar de vata, pita e capa, a gente tem que olhar isso. Porque isso é o que vai ser fundamental pra gente ter as nossas primeiras ferramentas terapêuticas. Antes da gente cuidar da cistite, da bursite, da pancreatite, da ansiedade, do ovário policístico, do não sei o que... Antes disso tudo, a gente vai cuidar do apana, do processo de evacuação, de excreção das excretas, e vai cuidar do agne da pessoa. Porque aí, a gente cuidando do agne, a gente minimamente volta o maestro ter batuto. Às vezes ele já não consegue mais botar a casa em ordem. A gente vai estudar até o ponto onde ele volta a conseguir botar a casa em ordem, como ele, de alguma maneira, se desintoxica daquele processo que a gente viu do violoncelista, do guitarrista e do flautista, em termos de gafo e de vata. Mas a gente, antes de tudo, em qualquer uma das situações, a pessoa pode estar em um estado de... quase na beira do abismo. Na Ayurveda, você sempre vai ter que dar uma atenção pro agne e pro apana. É claro que vai ter algumas medidas drásticas. Às vezes você não vai... tipo, o cara tá até quase tendo um infarto, você vai falar Não, nossa, agora a gente conseguiu uma dieta, mas... Só que a gente não vai estudar até esse grau. A gente não vai estudar até onde os quadros sindômicos se transformam em patologias. A gente vai estudar até o lugar onde os quadros sindômicos vão... Naquele lugar onde você vai no médico, você fala pro doutor que não tá se sentindo bem, Ele fala que você tá com uma virose qualquer e te manda pra casa com uma vitamina C. Que seja. Ele não sabe muito bem o que resolver e que pro Ayurveda já tá no terceiro estado de agravamento. Essa era a minha questão. No caso, quando, por exemplo, tô com alguma coisa aqui na pele. Isso já é o terceiro grau de alguma coisa que já tá rolando e você me quer. Aí você tem que olhar na pele o quê? É coceira, é cafa, é queimação, é pita. É coceira, vermelhidão, bolinhas, por exemplo. Então, isso é cafa e pita. A gente vai aprender a olhar a nossa pele. A gente vai chegar até ao terceiro grau de agravamento de desequilíbrio de vata, pita e cafa, onde ele se expressa prioritariamente na pele. Que é pra evitar que chegue uma patologia. Isso. A gente vai ver, vamos ver isso detalhadamente, que assim, antes de vata, pita e cafa aprofundarem no sistema com ama, destruindo os tecidos em algum grau, elas fazem um pit stop na pele e falam o seguinte, se você continuar, eu vou te ferrar. E elas sempre passam pela tua pele, por definição. Então assim, qualquer coisa que eu tiver... Qualquer coisa que eu tiver... Até câncer, por exemplo. Erupção... Erupção, acne, coceira... Ressecamento... Ressecamento, vermelhidão... Sempre vai aparecer na pele. Antes de você ficar doente, mesmo. Antes de você desenvolver... Uma espinha aqui e outra aqui. Isso. Espinha já é um sinal, assim, não tem problema. É... Ressecamento, coceira, não sei o quê. E craxa, bruna. Mas isso pode ser... Tem coisas emocionais, né? É. É, eu tava com umas bolinhas aqui nesses dois dedos. Você gostava? Não, só tinha, tipo, uma bolha. Aí ele falou de pele, eu fui olhando e não tem mais. Eu tava, tipo, um ano com aquilo. A gente, no Ayurveda, dá muita, muita atenção pro estado da pele. Porque a gente entende que, assim, quando o negócio sai do sistema digestivo e vai, antes de ele mergulhar nos tecidos de uma forma mais perigosa, ela passa pelo plasma e pelo sangue, que são os tecidos mais superficiais, e fazem bagunça ali. É tipo assim, antes da criança ser mandada pra diretora da escola, ela sempre fica de castigo. Aí, quando o castigo não dá conta, é que ela não é mandada pro diretor. Antes de vata, pita e capa, gerar um problema grave nos teus tecidos, eles vão gerar um problema grave nos tecidos mais intermediários, mais iniciais, que é o plasma e o sangue que a gente vê na pele. E são coisas que a gente não identifica tradicionalmente como um problema, né? Não. Tem uma espinha, tem um ressecamento, mas a tua pele não fecha, você passa a mão e fica branca. Não é o verda, as pessoas são bonitas, porque elas são, cuidam muito do plasma e do sangue, porque elas cuidam muito do agno. Então, a pele, pra gente, é um espelho do plasma e do sangue. Ok? Então, isso é um aspecto importante. E assim, a minha quantidade de espinha, de afta nem tanto, mas a minha quantidade de espinha reduziu de uma maneira surreal quando eu passei a ter uma alimentação menos empetecida. De afta agora tá melhorando muito porque eu tô escovando dente com trífalo. Mas isso daí faz pouco tempo. Vamos com calma, vamos fazer um outro vídeo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.